Eu sou a Thaynara, contadora especialista em negócios digitais e vou falar um pouquinho pra vocês sobre o E-Notas. O E-Notas é uma plataforma, um RP, que vai te ajudar na emissão automática. Você que tá aí no mercado digital, não sabe como emitir aquelas notas automáticas, ou tá sofrendo com aquela emissão de nota manual, vai pro E-Notas que eles vão te ajudar muito, tá? Toda plataforma é 100% automatizada e eles entregam diretamente pra contabilidade. Então facilita o nosso serviço e o deles e o de vocês. Então vamos lá faturar e vai pro E-Notas que eu garanto que é a melhor qualidade.